Essa é mais uma entrevista com físicos e físicas brasileiros de uma série organizada pelo LADIF, Museu Interativo de Física da UFRJ. Meu nome é Florencia Costa e vamos conversar com Carola Dobrikait-Quinelato, professora de Física da Unicamp. Ela concluiu o bacharelado, mestrado e doutorado na própria Universidade de Campinas e fez o pós-doutorado na Alemanha. A professora Carola é líder da participação brasileira no Observatório de Raios Cósmicos, Pierre Alger, na Argentina, que é o maior do mundo. Então, vamos começar? Queria perguntar o seguinte, a senhora nasceu na Alemanha e aí eu queria saber como foi a decisão da sua família de vir para o Brasil. Qual é a sua história? A história é bem comprida, porque ela data de alguns anos depois do término da Segunda Guerra e meus pais resolveram emigrar para o Brasil porque eu tinha um tio que morou no Rio de Janeiro e falava muito bem do Rio de Janeiro para minha mãe. Então, minha mãe imaginava o Rio e idealizou a vida no Brasil como uma coisa muito legal, porque ela ouvia o irmão contar do tempo do Rio de Janeiro. E aí, como tinha acabado a guerra recentemente, a Alemanha ainda estava passando por tempos muito difíceis, eles resolveram emigrar e vieram aportar no Rio, no Rio de Janeiro e inclusive os três primeiros anos da família no Brasil foram passados no Rio de Janeiro. Obviamente, eu não lembro nada disso porque eu era um bebê. Que ano foi isso que eles vieram? Nós viemos em 1952 e só em 1955 que nós mudamos para Campinas, onde passei o resto da minha vida, com poucos períodos fora. Quando a gente tinha algum pós-doc de um de nós, ou meu marido ou eu, fora do Brasil, o tempo todo a gente morou em Campinas. E, aliás, o seu marido é físico também, seu filho, né? Nós temos uma família com três físicos e um filósofo e músico, que é o diferente, né? Mas ele é normal também, a gente acha que é normal. É. Mas é, seu filho é físico? Sim, nós temos, o nosso caçula é físico e trabalha num dos laboratórios, num dos aceleradores grandes, no maior, que tem num dos experimentos lá no CERN, em Genebra, na Suíça. Ele trabalha lá, mas não mora em Genebra, ele mora em Viena. E o filósofo trabalha em Berlim e mora em Berlim. E o seu marido também, física de partículas? É, o meu marido, como eu, nós começamos a carreira fazendo mestrado, pós-graduação, doutorado, com pesquisa em raios cósmicos, no grupo do professor César Lattes, aqui em Campinas, lá na Unicamp. Campinas, é. Agora, voltando à sua história, assim, depois teve a sua infância, o estudo na escola, e aí a decisão... Agora que eu vim parar em física. Exatamente, com a sua decisão de entrar para física na universidade, como foi? Essa história é muito boa. Quando eu tinha 15 anos, eu estava no científico, que seria, então, o primeiro ano do ensino médio daquela época. Eu tive um professor de física muito bom, mas muito rigoroso, muito bravo. E a minha classe inteira foi mal nos primeiros três meses lá do ano. Todo mundo foi muito mal e eu tinha nota muito boa. Aí o professor convidou, me convidou, junto com dois outros colegas, para, durante as férias, fazer um reforço para a nossa própria turma. Então, eu comecei a dar aula com 15 anos, ensinando física para os meus colegas. E foi uma experiência muito legal. Mas não foi por causa disso que eu fiz física, não. Eu fiz física porque eu calhou, de cair na minha mão, um livro de divulgação científica, muito bonito, muito colorido, com figuras, tudo. Falando da estrutura dos átomos e com desenho, falando das partículas elementares. E achei fascinante aquilo, sabe? Achei, nossa, que interessante. Olha, a gente é feito desses átomos, as estrelas são feitas desses átomos, tudo é feito de átomos, né? E aí, na realidade, a minha trajetória já estava mais ou menos pré-determinada, dizendo, olha, você fala alemão, você fala português, então você pode ser uma secretária bilingue, né? Vai arrumar um emprego fácil. Aí eu pensei, bom, entre ser secretária bilingue e estudar esses negócios interessantes de estrutura da matéria, das partículas, eu prefiro estudar as partículas, né? Aí fui falar com meu pai, olha, acho que eu não quero ser secretária, não, acho que eu quero estudar física. E meu pai topou, porque ele era uma mente aberta e ele era de ciências exatas. Então, achou fascinante também, topou. Minha mãe não gostou muito, porque ela não entendia matemática, não entendia física, mas, coitada, acabou com uma filha física, um gerro físico e um neto físico. Foi o trauma da minha mãe. O seu pai era de que área das ciências exatas? Ele era de mecânica, de engenharia mecânica, mas, na verdade, ele era especialista em carros, carros de todo tipo. Então, trabalhou, a vida adulta dele, ele trabalhou consertando carros. Sim. Ah, interessante. E é sempre que eu entrevisto algum professor de física, algum estudioso, vem essa história. Primeira vez que eu peguei um livro ou ganhei um brinquedo. Detalhes como são importantes na vida de uma criança ou de um jovenzinho, para decidir, né? É impressionante. Tem que desmontar alguma coisa. Criança adora desmontar para ver o que tem dentro. Exatamente. O que a gente faz? A gente quer estudar o que tem lá dentro. Então, a gente, por exemplo, nesses experimentos de partículas, você quebra para poder ver o que tem. Exato. Ou você desmonta, vamos dizer assim, de uma certa forma, um sentido figurado, para ver o que tem dentro, né? E acaba decidindo o futuro, né? É. Pequenas coisas, assim, como topar com um livro superlegal, charmoso, como foi o seu caso. Ah, decidiu o seu destino, né? É, pois é. Aí eu fui fazer física, entrei na Unicamp. A Unicamp era, assim, estava acabando de construir. A gente nem tinha os prédios definitivos ainda. O estudo, todos os prédios estavam sendo construídos na época que eu entrei. Entrei em 1970. Mas, vamos lá, né? Vamos estudar. Aí tivemos o curso de graduação, eu me formei em 1973 e já comecei como instrutora em 1974. Então, fazem 50 anos que eu dou aula na Unicamp. Dá aula lá. E o doutorado foi lá? Hã? E o doutorado foi lá. O doutorado foi lá. Eu dava aula para graduação enquanto eu estava fazendo a tese de mestrado, né? Isso, hoje em dia, não é mais possível. Só foi possível porque a Unicamp não estava ainda institucionalizada. Então, não tinha a carreira normal que você tem que fazer um concurso para entrar e ser contratado pela Unicamp. Isso, nos primeiros anos, ainda não existia. Então, eu fui contratada com 21 anos só porque o professor Lattes bateu na porta do reitor e falou quero que contrate. Isso é muito mais. Hoje, também, são 50 anos depois, né? Agora, o seu doutorado foi sobre? Foi em Raios Cósmicos. Foi sob a orientação do professor Lattes, mas deixa eu te explicar, caso você esteja com alguma dúvida. Raios Cósmicos só são partículas, quer dizer, na realidade, são núcleos de átomos que chegam na Terra vindo de todos os lugares mais longínquos do universo. Chega toda hora, de qualquer direção, e a gente estuda exatamente essas partículas, de onde elas vêm, como é que elas adquiriram a energia que elas têm, que massa elas têm, enfim, todas as propriedades dela. E essas partículas chegam com energias muito variadas, até umas energias, assim, muito, muito altas. Parecendo, assim, que você... Uma energia de uma bola de telho, sabe quando o telho saca a bola? Então, imagina aquela quantidade de energia numa partícula massa que é muito minúscula, né? Então, para a partícula microscópica, subatômica, essa energia é realmente fora da nossa avaliação, fora da nossa imaginação, de tão alta que é. A senhora, então, na sua vida, sempre trabalhou com raios cósmicos? Sempre. Você vê, 50 anos estudando. A gente, no começo, na época do doutorado, a gente estudava raios cósmicos numa faixa de energia mil a dez mil vezes menor do que a gente estuda hoje no Observatório Pierre-Hogê, que é esse observatório que você mencionou na Argentina. Então, o foco do Observatório Pierre-Hogê, que funciona hoje, é numa energia dez mil vezes mais alta do que a energia que a gente estudava há 50 anos atrás. Nossa! Então, é bem diferente. E a senhora é líder da participação brasileira nesse... É, eu acabei herdando esse posto, né? Então, a gente tem vários grupos brasileiros trabalhando no experimento do Observatório Pierre-Hogê. Que é na Argentina, né? Que é na Argentina, fica perto, fica na província de Mendoza, mas fica bem perto dos Andes. Fica a poucos, uma centena de quilômetros dos Andes. É um lugar onde tem ar muito limpo, praticamente não tem poluição, o que precisa, porque a gente quer estudar a luz na atmosfera. Então, os telescópios precisam de um lugar onde o ar seja bem limpo, né? Não pode ter poluição nem luminosa, nem da atmosfera. E... E é o maior do mundo? É o maior do mundo. Tem 3 mil quilômetros quadrados de área. E eu sempre falo para os meus alunos, olha, o Observatório OGE é grande. Eles olham para mim e falam, é grande. Gente, é 3 mil quilômetros quadrados. É grande. Eles ainda não ficam impressionados. Aí, uma vez eu cheguei para um aluno, depois da terceira vez que eu falei para ele, olha, é grande. Ele falou, pô, professor, é maior do que a Unicamp? É, é maior do que a Unicamp. É duas vezes a área da cidade de São Paulo. Não. Para pegar a capital do estado de São Paulo, pega a área, duplica, dá a área do Observatório OGE. Dá mais ou menos 50 quilômetros por 60 quilômetros. Não é retangular, mas dá para ter uma ideia que você anda durante uma hora e vai vendo o detetor na beira da estrada. É interessante. É bem grande. E a senhora chegou a trabalhar naquele famoso laboratório de raios quadrados da Bolívia, o Chacalataia. Sim, Chacalataia, eu fui lá. Sim, meu marido esteve lá também, eu estive. É muito interessante, porque a montanha tem mais de 5.200 metros de altitude. Mas você consegue praticamente, se você não for no inverno, você consegue ir com um carro. Com 4x4 você sobe. Só que o detalhe é o seguinte, Florencia. É um caminho que cabe um carro. Então, do lado tem o paredão da montanha e do outro você olha lá embaixo. E aí você vai subindo assim, meio com o coração na mão, né? Porque a única coisa ruim que pode acontecer é você cruzar com o outro. Porque não é como você... Aí um dos dois tem que dar ré. E aí, dar ré naquele caminho tortuoso, dá uma sensação legal. Dá um friozinho no estômago. Se chegar vivo lá, né? Aí tá beleza. Se chegar lá em cima. Aí o problema é que eu subi vários dias com neve. E aí o carro não conseguia chegar até a cabana, onde tinha o detetor. Então, os últimos mil metros eram a pé. Na neve. Então, você afunda. Olha. Que aventura, hein? Tem uma parte aventura aí na física, né? Sim, é muito aventuroso. E assim, a essa altitude, você tem... A concentração de oxigênio no ar é muito menor. É. É quase metade. Então, você respira. Parece que você não respirou. Então, você tem que respirar mais. Porque a quantidade de oxigênio que vem é menor. Então, o esforço que você tem que fazer, por exemplo, você sobe uma escada... É muito grande. É grande. Não é brinquedo, não. Mas aí, lá em cima, na hora que você acostuma, você tá bem. É. Só que não dá pra sair correndo, vamos dizer assim, porque... Você sabe, Florencia, quando tem o time do Brasil vai jogar em lugares muito altos, aí sempre falam... Tem duas maneiras. Ou o time chega e joga, ou tem que chegar e ficar uma semana pra se adaptar com a falta de oxigênio. Não é pouco, não. Então... E foi boa a experiência lá? Ah, foi, foi. Eu fui desmontar... Tem que ano? Isso foi em 1980... 83? Acho que foi em 83. Faz muito tempo, Florencia. Essas coisas a gente não lembra tão bem. É, já faz tempo. E, na verdade, o professor César Lattes, ele que montou, não foi? Foi ele que criou esse... Na realidade, isso foi mais antigo ainda. Foi em 1947, o professor Lattes estava fazendo um experimento junto com um grupo na Inglaterra, na cidade de Bristol. Então, eles estavam expondo uns detetores a raios cósmicos. E a montanha que eles usavam pra expor o detetor tinha uma altitude de 2 mil metros só. Não era tão alto. Era nos Pirineus. Mas eles conseguiram observar no detetor dois registros, vamos dizer assim, que foram muito interessantes. Mas 2 é pouco. Observar 2 não caracteriza que você descobriu alguma coisa. Aí a ideia era procurar uma montanha mais alta pra expor o detetor aos raios cósmicos numa altitude maior. Aí diz, conta o Lattes, contava o Lattes, que ele foi na biblioteca e foi procurar um lugar nos Andes. E aí descobriu essa montanha de Chacautaia, o Monte Chacautaia, de 5.200 e um pouco a mais de altitude, de metros de altitude. E descobriu que lá tinha um lugar onde praticava o esqui. Então, dava pra chegar lá em cima. Não é que você precisava de um alpinista extremamente treinado pra chegar a 5.200 metros. E ele se ofereceu, então, pra levar o detetor nos Andes, expor aos raios cósmicos lá nos Andes. E foi de fato o que ele fez. E aí o detetor registrou muito mais sinais do que tinha registrado numa altitude mais baixa. E quando publicaram esse resultado, então foi descobrindo uma nova partícula que até aquele tempo não era conhecida dos físicos. Era uma partícula subatômica que tinha sido prevista teoricamente, mas que nunca tinha sido observada experimentalmente. É a meson pi, né? É o meson pi. Carinhosamente, hoje a gente chama o meson pi de pion. Que é mais contínuo, né? É mais abreviado. E, na realidade, o pion foi o primeiro meson que foi descoberto. Porque hoje, 50 anos depois, 70 anos depois, na realidade, a gente conhece muitos mesons mais. Então, é uma família de partículas que se chama meson, que são todos mesons. E o pion, é interessante isso, porque o pion foi o primeiro a ser descoberto, o primeiro meson a ser descoberto. Então, ele é o mais velho da família. É o patriarca lá. O patriarca. Porém, ele é o caçula. Por quê? Porque ele é o meson mais leve que existe. Ah, sim. Então, ele tem um charme, não, uma importância, vamos dizer assim, grande, porque ele é o mais leve. Ele é o mais fácil de você produzir numa colisão de partículas, ou de vários fósseis, ou no acelerador. Então, pion é uma coisa assim que é, vamos dizer, feijão com arroz, porque é muito fácil de produzir. Mas ele não é o único. Ele é só o mais leve. Mas os outros foram descobertos depois, né? Há muitos, muitos, quer dizer, alguns foram descobertos poucos anos depois, e até hoje você tem novos sendo descobertos, né? Isso aí vai depender, então, da massa do meson. Quanto maior a massa, mais difícil é de você produzir. Esse que é o problema. E eles são descobertos ainda nesses observatórios no alto? Não, não, Florencia, aí tem uma coisa interessante de observar. Porque na primeira metade do século XX, teve várias partículas que foram descobertas com experimentos de raios cósmicos. Várias, né? Eu posso te dar como exemplo o antielétron. O antielétron é o irmão do elétron, hoje a gente chama de pósitron, tem a mesma massa do elétron, todas as características iguais, só a carga elétrica dele que é de sinal contrário, tá? Mas foi observada a primeira vez em raios cósmicos. Tem várias outras que foram observadas primeiro em raios cósmicos. Mas aí, a partir de 1950, os cientistas começaram a construir máquinas aceleradoras de partículas. Então, em vez de você estudar uma colisão de uma partícula cósmica com uma partícula na atmosfera ou num alvo, você fazia a partícula ser acelerada e bater ou a partícula contra um alvo ou uma partícula contra a outra. E é um acelerador, é uma máquina. A máquina tem muitas vantagens, porque você pode reproduzir. Você sabe o que você está colidindo e você pode repetir o experimento. Raios cósmicos você não consegue repetir, porque você pega o seu detector, expõe lá na montanha e fala assim, vamos ver o que chegou, porque você não tem controle, né? Então, a maior parte das partículas novas foram descobertas já com aceleradores, porque é muito mais fácil. Exatamente por causa disso que eu estou te falando. Não é mais barato, mas é mais fácil o que você pode repetir e você sabe o que está colidindo com o quê. Então, a partir da segunda metade do século XX, os físicos que estudavam raios cósmicos foram para energias cada vez mais altas. Sim. Porque aí chega uma hora que um acelerador ainda não consegue acelerar uma partícula na energia que os raios cósmicos chegam. Aí seria física no PA de altas e 3 dias? É, física de partículas. Na realidade, a gente chama astropartículas. Astropartículas. Então, é um ramo da física em que você está complementando a física de partículas estudando partículas cósmicas, que vem do cosmos com energia muito alta, porque essas energias você não consegue ainda atingir num acelerador. Agora, esse estudo lá... É por isso que eu falei para você que quando eu fiz a tese de doutorado, e o meu marido também, a gente estudava raios cósmicos numa energia mais baixa, 10 mil vezes menor. E quando a gente foi para o observatório PRG, que foi bem na virada do milênio, o detetor é muito grande, quer dizer, o observatório é muito grande, a gente tira dados por 20 anos, né? É tudo grande, porque você está querendo pegar as partículas mais energéticas que chegam. E essas são justamente aquelas que são mais raras, né? Não chega tanta partícula com tão alta energia no nosso detetor. E esse observatório da Argentina, ele também é num local alto? Não, não é tão alto, não. Ele é a 1.500 metros, porque, na realidade, a gente quer pegar... Bom, deixa eu voltar um pouco para trás. Quando a partícula, esse núcleo atômico que vem lá de milhões de anos-luz de distância, de alguma explosão, de algum evento cataclísmico, vem com uma baita energia, então quando essa partícula chega na Terra, a primeira coisa que ela encontra é a atmosfera. Então, o que vai acontecer? Esse núcleo vai bater, vai interagir, vai colidir com um núcleo que tem na atmosfera. E nessa colisão são produzidas novas partículas. A energia se converte em massa na forma de novas partículas. Então, essas partículas são filhas daquela que viajou milhões de anos-luz. Mas elas também têm alta energia. Então, também vão continuar interagindo. Vão ter os netos, os bisnetos, os tataranetos. Uma família, né? Uma família. A gente chama de chuveiro. Chuveiro? Ah, é isso. É, porque começa com um, vira dois, três, quatro, sei lá. Depois tem oito, depois tem vinte, depois tem... É um chuveirão. Depois, a hora que você vai ver, pode ter um bilhão de partículas chegando a esse... No nível do solo. Então, o que a gente quer é pegar esse milhão no chão, não o que aconteceu no meio. Porque é através do milhão no chão que você vai fazer o trabalho de detetive e descobrir o que é que chegou lá em cima. Ah, que interessante. É um trabalho bonito também, não? Tem uma coisa de beleza. Eu sou suspeita de falar, né? Ainda está na natureza ali, né? Ainda está naquele lugar, naqueles lugares. Tem uma interação com a natureza ali. É bem interessante. Os experimentos de raios cósmicos são nos lugares mais esquisitos que você pode imaginar, tá, Florencia? Porque você pode fazer um experimento, por exemplo, na Estação Internacional Espacial. Que está lá fora, né? Está a 600 quilômetros da Terra. Você pode fazer experimento de raios cósmicos com balões. Esses balões que sobem até na estratosfera, 30 quilômetros de altura. Você pode fazer experimento de raios cósmicos em avião. Aí você pode fazer em altura de montanha, desde que não seja o Everest, que você tenha que subir com corda. Porque senão, se você subir com corda, você não leva seu detetor, né? Acho que lá nunca foi feito, né? Não, não dá, porque você precisa levar todo o seu equipamento para você subir na montanha. Não dá para levar nada, né? Não é tão fácil. Quer dizer, se desse, era muito difícil, porque também não é plano e tal. Bom, você pode fazer em avião, você pode fazer em túnel, em mina. Minas, nós tínhamos, há 80 anos atrás, tinham experimentos sendo feitos em mina de ouro. Lá no estado. Minas embaixo? É. Porque esses raios cósmicos atravessam a matéria. Aí tem um experimento que eu acho fascinante, que é feito no Polo Sul. Ele é feito com detetor dentro do gelo. Ui, que interessante. É o Ice Cube. É muito lindo também. Então, os experimentos são todos assim. Ou então você faz um experimento no deserto, porque o deserto é escuro, não tem luz, não tem combustão. Então, tem telescópio voltado no deserto. Então, para você conseguir observar o que você quer, você tem que escolher um lugar bom, né? Sim, sim. Ah, tem experimento embaixo da água também. Ah, nossa, é uma parte charmosíssima da física. Eu agora estou com vontade de... Não dá, mas eu não sou boa em ciências exatas, mas dá vontade. É legal. Eu acho que tem uns experimentos fascinantes. Fascinante mesmo. E aí eu queria entrar na história da sua com o Lattes. Isso. Ainda buscando, né? Porque tem esse gancho de que ele... No Chacatá, Chacatá é lá na Bolívia, etc. Como é que foi a sua experiência como orientanda dele? Como é que começou, né? Ele que foi o grande físico brasileiro, que é responsável pela descoberta da partícula pion, né? Que agora se chama pion. Isso é o pion, o mesampi. É, o mesampi. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que o Lattes era uma pessoa fora do normal. Ele tinha uma inteligência fora do normal, uma cultura geral extraordinária. Então, ele era uma pessoa que se destacava porque, realmente, a cabeça dele era extremamente ligada, cobria muita coisa. Muito interessado, ele lia muito. Lia literatura, lia poesia, lia enciclopédia. Ele era fã da enciclopédia britânica. Sim. Então, isso dito... Ele tinha um interesse geral por outras áreas. Muito, muito. Ele, isso é característico dele. Ele entrou na faculdade com 16 anos e se formou com 19. Então, ele era, realmente, uma pessoa com uma capacidade intelectual fora do normal. Veja, eu acho interessante que as pessoas pensam que ele é muito inteligente, mas julgam a pessoa excêntrica. assim, porque... Mas é claro que é excêntrico, porque ele é uma pessoa fora... É um ponto fora da curva. Fora da curva, exatamente. Ele era diferente, vamos dizer assim. Então, eu acho extremamente esquisito a pessoa querer julgar uma pessoa que é um gênio pelos padrões de uma pessoa normal, que nem a gente. Você pega as histórias dos gênios, da história, da música, é sempre assim. Então, mas você não pode julgar nos mesmos parâmetros. Exatamente. E suposto, ele... Bom, eu o conheci. Ele foi meu professor durante a graduação em uma disciplina. Ele nunca foi muito assim de dar tudo mastigadinho, não. Ele fazia a gente correr atrás do que ele estava falando. E aí eu me interessei, eu tinha que procurar, eu estava no último ano da graduação, tinha que fazer uma iniciação... Qual era a disciplina que ele dava? Ele deu a disciplina que chama... Chama até hoje, assim, aqui na Unicamp, estrutura da matéria. Porque, na realidade, é a disciplina que dá os primórdios da física moderna, da física do século XX, para os alunos da graduação. Porque a graduação da física, ela é extremamente complicada. Porque você passa um ano, dois anos estudando a física do Newton, a mecânica, o eletromagnetismo, a ótica, a termodinâmica. Então, você tem a base e, ao mesmo tempo que você estuda a ferramenta matemática, tem que aprender cálculo, álgebra, essas coisas, para, quando você entrar no terceiro ano da graduação, você ter o primeiro contato com as ideias novas que surgiram justamente na virada do século XIX para o século XX. Então, aí você está mergulhando no século XX. Mas ainda no começo do século XX, né? Sim. E ele deu essa transição para você, quando você passa da física clássica para a física quântica, para a física do século XX, foi essa a matéria que ele nos ensinou. E quando eu me... Bom, aí eu fui fazer iniciação científica, papapá, no grupo dele, e como eu tinha ido muito bem na disciplina dele, ele... E eu estava me formando, ele falou assim, ah, você vai fazer o quê depois de formada? Eu falei, ah, professor, não sei, né? Eu vou ver uma pós-graduação. É porque eu quero que você dê as aulas de estrutura da matéria que eu estou dando. Então, ele pediu o meu contrato para dar as aulas que ele estava dando. Ele tinha bastante dificuldade... Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira correta. Ele tinha bastante dificuldade de ter um compromisso terças e quintas às quatro da tarde, que foi o horário que ele deu aula para mim. Isso implicava para ele que ele tinha que estar bem na terça e na quinta, às quatro da tarde, para ir dar aula. E nem sempre ele estava bem para dar aula. Hoje, que eu tenho mais idade, eu entendo isso perfeitamente, porque tem dia que eu tenho que dar aula, mas não estou bem fisicamente. Então, eu entendo a dificuldade dele. Quantos anos ele tinha? Peraí, eu preciso fazer a conta. Ele tinha pouco mais de 50... 74? 50? 50 e poucos anos ele tinha. Mas é assim... Veja, agora você vai falar assim, olha que legal, ela foi contratada como instrutora na Unicamp, logo depois que se formou. E, ah, em termos... Primeiro, eu tive que preparar minhas aulas, sabe? Assim, eu já sabia da aula, porque eu já tinha começado com 15 anos, como eu lhe falei. Mas era uma matéria que eu tinha acabado de aprender. Então, eu tive que preparar as aulas assim. Preparava até a vírgula para poder escrever, porque naquela época era aula com giz, ainda giz na quadro. Então, essa foi a parte boa, porque eu aprendi muito. A parte mais importante foi que o Lattes assistia as minhas aulas. Então, eu tinha que dar aula para os meus alunos com ele na sala. Nossa! Isso foi, isso foi, assim, impagável. Você ficava nervosa? Não, nem tanto, mas ele não deixava eu falar. Quando eu começava a expor alguma coisa ou fazer uma dedução, ele começava, ah, esse aí não é o jeito melhor para fazer isso. Faz do outro jeito. Aí eu apagava tudo, fazia do jeito que ele mandava. e os alunos, mas os alunos, até hoje, os alunos que me encontram lembram. Os alunos que assistiram as minhas aulas com ele na sala, acharam o máximo, né? Porque eles riam o tempo todo, porque era muito divertido. Então, ficou aquele bate-bola, eu falando e ele interrompendo e dando a matéria. E os alunos se divertiam à beça, foi muito legal. E ele era uma estrela, né? Uma celebridade já. Ele era. Aí isso tem uma outra característica dele. Ele realmente, eu não sei se é uma carência que a gente tem de ter um cientista famoso. Porque ele incorporou o cientista famoso, né? Os jornais, até hoje, você vê se você acompanhar as comemorações do centenário dele. Que foi agora, né? É, é esse ano. Nós estamos comemorando o centenário do nascimento dele. A gente vê pelos recortes dos jornais daquela época que ele era, assim, uma celebridade, né? Os jornais da época falavam... Ele ficou muito famoso, muito famoso, né? E ele talvez se prestasse também, o jeito dele, ele era uma pessoa muito acessível, não tinha nenhuma, assim, como é que se diz? sabe assim, aquele... Ele não era arrogante? Não, ele não era arrogante, ele não era nada, ele era bem simples. Então, ele se prestava muito para posar como uma celebridade. E os jornais adoravam, né? É, é ótimo. Você ia adorar entrevistar ele. Ah, imagina! Com certeza! Ixi! E ele falava bem? Ele falava bastante? Ele... Ah, não tinha papas na língua, né? É, não era tímido, né? Falava tudo que vinha de observação, né? Ai, que interessante! Foi uma... Vamos supor, para a senhora foi uma coisa, assim, maravilhosa, né? Ter encontrado ele no cartão. Não é mérito meu, Florencia. É o destino que assim quis, né? Porque o meu marido, por exemplo, ele entrou na universidade em 1969 e foi procurar o Lattes. No ano que ele entrou, ele era calor. foi procurar, o Lattes recebeu, conversaram, o Lattes convidou e ele entrou no grupo do Lattes, assim, recém entrado na universidade. Ficou com o grupo até o Lattes se aposentar, né? Então, foi uma coisa assim, ele era bem receptivo, principalmente com as pessoas, assim, com aluno, com as pessoas mais... com as pessoas, como é que eu diria? comuns, né? Quer dizer, não tinha nenhum arte de superioridade, não. Sim. E o que a senhora diz sobre esse debate, sobre se o Lattes deveria ter sido também agraciado com o Prêmio Nobel em 1950, juntamente com o físico britânico Céssio Frank Paolo? Bom, aí tem que entender o cenário todo mundial, né? O Lattes tinha, como eu disse pra você, ele entrou na Universidade de São Paulo, ele estudou na USP com 16 anos e se formou com 19. Ele foi pra Bristol com 22 anos. Então, ele era visto como um estudante. Menino, né? Um rapaz, né? Um rapaz, é. Ele era muito jovem. E ele entrou no grupo, o chefe do grupo era o Powell. O Powell, cidadão inglês. Bem mais velho também. É, ele era importante, ele era o dono do grupo, vamos dizer assim. E não foi só o Lattes, tem vários outros cientistas que trabalhavam no grupo que assinaram trabalhos com o Lattes e com o Powell. Então, um deles foi o Kialini, o outro foi o Mirrorhead. Então, mas eu tenho... E o Kialini teve aqui também no Brasil, né? Teve, teve. Ele teve, inclusive na Unicamp nos visitando, já com alta idade, mas ele teve na USP na década de 30, o que ali era um pouco mais velho do que o Lattes, ele nasceu em 1908, então ele tinha 16 anos. Italiano, né? Italiano. Italiano. Então, ele veio da Itália para o Brasil na época que começou o movimento fascista na Itália, tá? Ele veio para trabalhar na USP, ficou aqui até o... a queda do regime fascista na Itália e aí foi para Bristol. E nessa troca de carta entre os amigos, né? O Lattes e o Kialini, o Kialini falou dos detetores que estavam usando lá na Inglaterra e o Lattes ficou interessado e falou assim, me arruma um jeito de eu ir para ir. e aí o Lattes foi e entrou nesse grupo, né? Então, um grupo que um fazia uma coisa, outro fazia outra. E aí, você perguntando especificamente sobre o Nobel, eu tenho a impressão que naquela época não era muito comum você dar para três pessoas, tá? Dava no máximo para dois. Mais recentemente que se dá o Prêmio Nobel para três, isso, mas naquela época era no máximo dois. E aí, como o Lattes era o que chegou do Brasil, tinha vinte e poucos anos, vinte e dois, vinte e três anos, eu acho que ele era ainda pouco conhecido na Europa, né? Porque o Nobel é dado em função de uma indicação. Alguém tem que fazer a indicação do seu nome para a comissão do Nobel. Como ele tinha acabado de chegar, ele não era tão conhecido quanto o Powell, que era o chefão do grupo. Então, demorou um pouco, né? Para ele ganhar fama também na Europa. Demorou porque aí, primeiro foi esse experimento que foi com o Powell, nas Lattes, Zoccaline e Powell assinaram o trabalho mais importante. mas no ano seguinte, o Lattes levou esse detetor, esse tipo de detetor para os Estados Unidos e lá, junto com um pesquisador americano, ele detectou píons no acelerador. Em vez de você pegar o detetor e expor na montanha para pegar o píon com raios cósmicos, ele levou o detetor para os Estados Unidos e expôs ao fecho do acelerador. E como ele sabia que cara que tinha o sinal no detetor, ele achou facilmente. O pessoal estava produzindo píons no acelerador, só que eles não tinham nem o detetor e nem sabiam onde procurar. Então, ele foi o primeiro que achou o píon no detetor no acelerador. Aí, ele ficou famoso. Então, a fama dele subiu muito rapidamente. Mas, quando foi dado o prêmio para o Powell, é exatamente a hora que o lápis estava a fama dele e estava desabrochando. Quando teve o Nobel, eles descobriram, inclusive, que o lápis, vê se eu estou certa, o método fotográfico para detectar as partículas, é isso? É, porque antes de ter esse método, você nem sabia que a partícula estava lá. O método fotográfico, ele é sim, simples, você ter uma base e você põe uma gelatina, pincel, uma gelatina em cima, que é sensível quando passa uma partícula carregada. aí fica o rastro? Você vê o trajeto. Como se fossem aqueles filmes antigos, negativos, assim? É mais ou menos. É parecido com aqueles filmes de fotografia antigos, mas é especial no sentido que tem grãos dentro da gelatina, grãos de um sal, que é brometo de prata. Sim. Então, quando a partícula carregada passa, ela quebra a ligação do bromo com a prata. E aí, quando você dá um banho nessa gelatina, você vê a prata metálica ao longo do trajeto. Você vê, peraí, você vê olhando no microscópio. Você tem que olhar como... E aí, você vê o rastro deixado. Você pode medir qual o tamanho do percurso que ela fez na gelatina. E assim. Essa foi a descoberta em 50, né? Aí depois o lápis nos Estados Unidos. Isso. Essa técnica, né? Na realidade, se você olhar o prêmio do Powell, a comissão do Nobel sempre fala a descrição por que que deu. Então, o prêmio pro Powell tem a seguinte descrição. Pelo desenvolvimento da técnica e pelas descobertas que foram feitas com ela. Então, na realidade, ele ganhou o prêmio pelo desenvolvimento mesmo, né? Agora, o Lattes, ele teve uma participação decisiva nessa descoberta fotográfica, não foi? Ele estava no prêmio. Porque, na realidade... por uma daquelas... Isso é um detalhe, né? Cientista também tem que ter sorte. Tem que ter sorte de você dar um palpite certo. Ele estava fazendo um estudo de algumas reações e ele pediu para o fabricante dessa gelatina acrescentar montar na emulsão um sal. Um sal que continha boro. O boro não estava na gelatina. Ele mandou botar um sal de boro, um borato de sódio. E o fato de ter acrescido esse sal na gelatina tornou a gelatina mais resistente ao tempo. quer dizer, é como dizer assim, a emulsão, a gelatina ficava sensível por mais tempo. E isso que também contribuiu para ele detectar mais eventos em Chacautaia, por exemplo. Porque em Chacautaia ele já levou as emulsões que continham o boro também. Elas eram mais, eu diria assim, duráveis. Eu posso explicar tecnicamente melhor, mas fica entrando em muito detalhe. Eu não vou fazer isso. Mas ela fica sensível por mais tempo. Então, depois ele desenvolveu mais coisas no Chacautaia, na Bolívia. Sim, essas emulsões foram usadas. Depois o látice... agora já mudando de década, em 1960, o látice começou a fazer um novo experimento lá em Chacautaia também, com a mesma técnica de emulsões, mas aí com outro objetivo, com o objetivo de estudar as interações que ocorrem nesse chuveiro de raiz cósmica que vai descendo. Então, ele fez o detetor, ele construiu uma lasanha. ele punha um raio-x, um filme, um raio-x, intermediados com chumbo. Então, para ver como a partícula interage no chumbo e já registrar. Então, é um novo tipo de detetor, mas com outro objetivo, não de estudar partículas, mas de estudar interações das partículas. foi importante também, essa fase. Claro, claro. Esse experimento durou várias décadas lá em Chakaltay. E o foco, então, aí depois, o que eu li, que ele foi o primeiro autor de um estudo, de um artigo sobre os mesmos na revista Nature, não sei se é verdade, que aí daria também essa... Foi exatamente... Esse debate um pouco, daria força para esse debate também. É, mas, ao que eu sei, o Lattes sempre participou de... Ele dizia que era comum, assim, que o primeiro autor, que era a ordem dos autores, era a ordem alfabética do somenório. Então, veja bem, Lattes, Occhialini e Powell. está em ordem alfabética. Lattes, Mürerhead e Powell estão em ordem alfabética. Lattes, Mürerhead, Occhialini e Powell estão em ordem alfabética. Então, não é só pelo fato de ele ser o primeiro autor, mas ele teve, sem dúvida nenhuma, uma participação muito grande na descoberta, na interpretação do que estava sendo visto. Acho que isso tem que ser dito, né? Isso talvez não transpareça do artigo. Porque o artigo é assinado pelos três ou pelos quatro. Aí você não sabe quem que fez ou o que, mas ele fez as medidas e teve um papel fundamental para interpretar o resultado. Entendi. Agora, ele teve um lado de defesa da ciência no Brasil, ele voltou para o Brasil, ele poderia ter ficado lá fora. Ele batalhou muito por isso, né? Na realidade, Florencia, em 1949, 50, ele podia ter escolhido qualquer lugar do mundo para ficar. Qualquer universidade, qualquer instituto de pesquisa teria aceito, porque ele tinha nome aí, ele já tinha nome. mas ele sempre foi imbuído de um senso nacionalista, ele queria contribuir para o Brasil, para o desenvolvimento científico, tecnológico do Brasil. Nós estamos falando de 1950? Sim, acho que era um período que tinha um pouco isso, né? É, porque, veja, o mundo tinha acabado de sair de uma guerra, era uma época de você construir coisas. então ele voltou, ele optou conscientemente de voltar para o Brasil, batalhou junto com vários físicos e cientistas, colegas, amigos dele, batalhou pela criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas lá no Rio de Janeiro, que existe até hoje. O CBPF, né? O CBPF. Isso foi em 1949 ainda. E, em 1951, participou da criação do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisas, hoje, o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Que é responsável por uma grande parte do financiamento federal da pesquisa no Brasil e bolsas de alunos, tudo, né? O CNPq apoia a pesquisa no país. e, sim, ele, de fato, fez muita coisa, né? No Brasil, em termos de instituição, colaborou muito. Aí, na década de 50, ainda, ele veio do Rio para São Paulo, foi para os Estados Unidos, passou uma temporada nos Estados Unidos, voltou para a USP e, quando a Unicamp estava sendo criada, como é que você faz para criar uma universidade nova? Você tem que convidar pessoas de peso para agregar na sua universidade que você está fundando. E o reitor da Unicamp convidou o Lattes para vir para Campinas. E aí, o Lattes trouxe a família inteira, os colegas da USP que trabalhavam com ele nos experimentos de Chacautaia, veio a tropa e a gangue inteira para a Unicamp, né? Nossa! O aqui o grupo. O Unicamp se deu bem, né? Opa! Que maravilha! Ele ficou até se aposentar, ele se aposentou aqui e ainda nos últimos anos de vida a Unicamp deu um título de professor emérito para ele, né? Ah, sim. Ele morreu em 2005, né? 2005, 2005. Agora, eu queria fazer mais uma pergunta que é sobre essas histórias curiosas dele, né? como a sua convivência, né? Você teve uma convivência muito estreita com ele, o temperamento, essa história dele ter sido uma figura exótica. Tem algumas historinhas? Ah, tem muitas! curiosas, curiosas. Pode relembrar a gente aqui? Tem umas que não são muito socialmente aprovadas, né? Ele falava assim, os termos não são muito... Como é que se diz? Politicamente correto? Eu repetir, né? Mas... Não, é... É um pouco na linha do que eu falei para você, que se você desse corda, ele ia falar o que vinha na cabeça. Porque ele se prestava assim a fazer... Ele era um showman, assim, não, showman não é o termo certo. Mas ele se entusiasmava com o que ele fazia, né? E aí... Tem gravado, assim, em palestres dele? Eu tenho que... Eu tenho que ver. Me deu agora na cabeça de ver. Eu tenho que perguntar, porque nós temos o arquivo histórico dele aqui na Unicamp. Não sei se tem gravação dele. Depois eu pesquiso. Sim, eu vou perguntar. Deve ser interessante, né? Vê-lo falando. O que eu vi que tem na internet é uma celebração que teve... Que ano foi? Acho que em 1990. 1937, quando foi da Descometa... Foi 50 anos na Descometa do Pion. Isso eu sei que tem no vídeo. Qualidade não é muito boa, mas dá... Acho que... Eu posso achar e mando o link para você. Agora tem uma coisa... Então, aí as histórias. Uma coisa que eu queria contar para você. O professor Olatis, quando ele voltou de Bristol em 1948, ele se casou e casou com uma senhora pernambucana de família bem tradicional pernambucana e tiveram quatro filhas e eu queria chamar o ponto da dona Marta, porque a dona Marta era sempre o muro de arrimo do Lattes. Ela cuidou dele até o último dia de vida. e eu acho que o mérito de muita coisa que o Lattes conseguiu fazer foi por ter a dona Marta atrás dele. Ela era o esteio, o ponto de apoio dele, o porto seguro dele. E quando ela faleceu, eu tenho certeza que ela faleceu três anos antes dele, que ele morreu um pouco junto com ela, porque acho que ele não concebia como viver sem ela, sabe? É bem aquela prova que atrás de cada grande homem tem uma grande mulher. Ela era sem dúvida muito forte, uma pessoa muito forte. Ela era professora de matemática no ensino médio. Ela era temida pelos alunos do colegio AOL. mas era uma pessoa muito boa, muito boa. Queria mencionar porque ela realmente, o Lattes deve muito do que conseguiu a ela. E outras histórias, tem alguma história engraçada, alguma história exótica dele? Deixa eu ver. Ah, sempre tem um monte, agora você me pega desprevenida, mas tem um monte. Eu ouvi dizer que tinha uma coisa de leão. Ah, a história do leão. Então, não é nada do que você deve ter lido. Eu vou explicar. Tinha um circo que veio aqui do bairro da Unicamp, que a gente mora em torno da Unicamp e o Lattes morava também. Então, veio um circo que tinha um leão e o leão, coitadinho, não tinha o que comer. E o circo deixou o leão para um cara que tinha um tipo zoológico, pequenininho, aqui em Barão Geraldo, no distrito. Sim. Mas, eu não sei se você sabe quanto come um leão por dia de carne. Imagina. Então, o dono do zoológico simplesmente não conseguiu dar conta de alimentar o leão. E o Lattes gostava muito de bicho, muito, sempre gostou muito de animais. Então, o Lattes comprou o leão, entre aspas, no seguinte sentido, não para ter o leão, era para salvar o leão de morrer de fome. Meio que adotou. É, exato, porque tinha que comprar quilos e quilos de carne, sei lá, e comer. Que legal essa história. Frango por dia, alguma coisa assim. Era uma coisa que o dono do zoológico pequenininho, ele estava acostumado com passarinho, papagaio, arara. É, imagina. Que legal. Do que o leão come. Então, o Lattes, de certa forma, tentou salvar o leão. Sim. Mas também, uma certa hora, ele também não deu conta, né? E aí foi transferido para um outro zoológico, que precisa de uma estrutura imensa para esses bichos, não é uma coisa assim. Não é um bicho que você tem que nem seu cachorro no quintal, seu gatinho no quintal. Não, não dá, é. Mas ele fez o que muitos zoológicos hoje, eu acho que fazem, que a pessoa adota um bicho para a pessoa que tem dana. Exato, exato. Por conta de falar que ele tem fama de excêntrico, comprou um leão. Não. Não, ele adotou de dar dinheiro para alimentá-lo. De poder ele não morrer de fome, né? Ah, foi muito bonito esse gesto. Ele tinha bicho, cachorro, gato? Nossa, eu sempre teve cachorro e na época que eu era aluna dele, ele tinha um cachorro que era quase perdigueiro. e... Quase o quê? Perdigueiro. Ah, aquele grande... Não era puro sangue perdigueiro, mas era, se olhava assim, era perdigueiro. É. E o cachorro, o apelido do cachorro, o nome do cachorro era Arthur Costa e Silva, em homenagem ao presidente, né? Como é que era o nome? Arthur Costa e Silva, do nosso presidente. Sei, sei. Mas o apelido do cachorro era gaúcho. E o gaúcho era a sombra do Lattes. Onde o Lattes ia, o cachorro ia atrás. Mas não é que... Ele ia na universidade? Hã? Ele ia na universidade, ele assistia a teses, defesa de tese, ele ficava lá na universidade. E quando o Lattes voltava pra casa, ele ia atrás do Lattes. Se ele perdia a pista do Lattes, ele voltava pra casa sozinho. Porque o Lattes morava a cinco quarteirões da Unicam. Mas o cachorro era assim... O cachorro certamente que mais entendia de física, o mais ouvia de física de todos os cachorros, né? Porque ele estava sempre do lado do Lattes. O gaúcho... E se comportava bem ele? Muito! Fina flor, nunca deu trabalho. Ai, que legal! Ele estava quietinho. Aham. Que figura, né? Não é dos pequenininhos, não é dos pequenininhos agitados. Ele era olhando pro Lattes como se fosse, sabe assim, aquele olhar olhando pra Deus? Sim. Ah, imagina! Que dono! Maravilhoso! É, totalmente amarrado no Lattes. Depois do gaúcho, o Lattes teve outros cachorros, tá? Aham. Mas aí, acho que nenhum chegou aos pés do que esse cachorro representou pra ele, né? Então, você vê, são os outros lados dele, né? Os lados da paixão por bicho, cultural também, a ópera, que ele devia ter um gosto por literatura. Não sei se ele tocava algum instrumento também. Eu também não sei, nunca vi, mas ler ele sempre leu muito, muito. E uma vez estava conversando, conversando não, eu li uma entrevista de uma das filhas do Lattes, que tinha uma amiga bailarina. E a bailarina um dia foi lá na casa da filha do Lattes, né? Encontrou o Lattes e começou a conversar com o Lattes e quando foi embora ela falou, nossa, nunca vi ninguém entender tanto de balé quanto o seu pai. Ah, olha que interessante. É um pouco nessa 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 visão dele. ele tinha uma cultura que era fora do normal, ele lia muito. Ele foi o maior físico que a gente teve no Brasil. É, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque certamente a gente vai ferir os egos de algum físico vivo ainda, né? Ou pelo menos o mais famoso. Ele era, sem dúvida, na época dele o físico mais famoso, mas, quer dizer, eu... Ele ficou na história, né? Com certeza, com certeza. Bom, vamos falar assim, é o que mais chegou perto do Nobel, né? É, acho que é assim. Exatamente. A gente fica com pena que não chegou a ele. Você vê, se ele não ganhou, deu, ficou famoso desse jeito, imagina se tivesse ganhado. Nossa, imagina, ia ser uma... Ia ser um carnaval. Você sabe que ele foi homenageado por um samba enredo pelo Cartola no carnaval de 1947, né? Ah, ele foi? Ele foi. Foi. Cartola escreveu a música? É. Nossa, vou até... É o samba de 1947, tem ele lá, César Lattes. Entendi. Eu sei a música do Gil, muito legal. Ele é do Gil também, é. O CD do Quanto, né? É. Lindo, a música do Gil e fala dele. Então, quer dizer, ele entrou também, eu acho que ele está no imaginário da gente, que é de fora da gente. E ele entrou nessa coisa do... da cultura, da música. Eu acho que ele nunca vai sair, sei lá, a gente tem a impressão de que ele é o melhor, a gente não entende nada, né? Mas por causa disso. E talvez esse lado assim, exótico dele também contribua, porque é interessante uma pessoa com um lado assim, e que não seja só... Uma aura em torno, né? Uma aura. Então, agora, nos 100 anos, surgiram várias histórias, você sabe se é verdade ou não. Aí, isso é só nenhuma. Florencia, você sabe que eu ouvi uma entrevista de alguém, que eu não lembro quem era, porque estava na internet, falando que o Lattes criou o currículo Lattes? Ah! O Lattes, a hora que fizeram a homenagem de chamar o currículo Lattes do CNPq de Lattes como uma homenagem para ele, ele abominou, ele não gostava, porque no começo nada funcionava, era um... Era internet discada, você tinha... Dava um trabalho imenso para você inserir as coisas. Então, a gente falava muito mal do currículo Lattes no começo. Olha! E o Lattes ouvia a gente falar, mas do que vocês estão falando? Do currículo Lattes, o que é isso? E aí você escuta uma entrevista hoje falando que o Lattes criou o currículo Lattes. Ele não, ele não só não criou, como ele abominava o currículo Lattes. Isso é muito interessante. Aí eu falei para... Porque no início era complicado, né? No início era... Muito, muito. Aí eu falei para um dos entrevistadores que falaram comigo aqui alguns dias atrás, eu falei, o Lattes não tem currículo Lattes, porque ele abominava, né? Ah, ele não tinha currículo Lattes. Ele não tinha. E fizeram agora um para ele em memória. Ah, que legal! Você está bem ótimo. Algum parente, alguma filha, ou o genro foi lá, ou o neto, né? Não sei quem for, porque não está escrito, mas tem um currículo Lattes com os dados dele. Assim, foi feito por alguém, mas está escrito em memória. Em memória. Bacana. Agora, nessas matérias... Nessas matérias de 100 anos, eu vi uma história de que ele, uma vez lá na universidade, chamou os alunos para o auditório para falar sobre o Einstein. Alguma coisa que ele... Foi uma época que ele estava fazendo um experimento aqui na Unicamp mesmo, porque, na realidade, ele achava que não precisava fazer a teoria da relatividade partindo dos mesmos postulados do Einstein. Ele tinha lá suas dúvidas que não dava para fazer de outro jeito. Então, ele bolou um experimento. E aí, de novo, chama, chama jornalista, o negócio infla. E, no fim, não deu em nada mesmo, não porque o experimento fosse ruim. Há várias pessoas que fazem esse experimento, mas é um problema de cálculo mesmo. Como que você faz a conta para explicar aquilo que você observa? Se você consegue explicar só com o postulado do Einstein, ou se você pode assumir outra hipótese. E aí tem várias linhas de pensamento. Entendi. Ah, mas, de qualquer forma, essa história é maravilhosa. Sua história também. Teve essa oportunidade de também trabalhar com ele. foi sorte, não é? Que é o que eu falo para o senhor. Ah, mas ele gostou, não é? A senhora gostou. E outra, não é? Tem algum motivo para mim. É, mas e outra? A gente tem dado muito foco para as mulheres também, porque a intenção também é fazer com as meninas se interessem também pelas ciências exatas, pela física. Então, um exemplo seu, por exemplo, é legal. A senhora acha que as mulheres estão em uma posição melhor hoje? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E mais alunas. Não. acho que mais coragem para se... Sim. Para aparecer. Acho que antigamente, na época que eu era mais jovem, as mulheres eram tímidas, mais tímidas do que são hoje, nesse sentido comparativo. Não eram tão atiradas, arrojadas, no bom sentido, de trabalho, de estudar. Mesmo... Veja, no meu instituto, no nosso instituto aqui, somos 90 professores, tem nove mulheres. É pouco ainda. 10%, né? É 10%, é pouco. Mas no Observatório PRG tem mais, percentualmente, tem mais mulheres. É um processo. Tem mais um cento lá. É. Então, já está aumentando, né? Mas é difícil. É difícil mesmo, porque você... levar uma vida... Eu sei porque a gente dança na corda bamba, né? Você quer ser físico, professor, mãe, esposa, e aí você está, assim, sempre em cima da corda bamba. É difícil, né? É difícil, né? É difícil, né? Ter família, ser mãe. E você precisa de muita ajuda, você tem que... Exatamente. Acho que só uma mulher entende isso, que os homens costumam... Não tem como fazer sozinha, eu tenho o maior respeito, porque, realmente, criar fim sozinho... A senhora contou com a ajuda da sua mãe, o que eu vi? Como? A senhora contou com a ajuda da sua mãe, de algum tipo de alfício? Eu sempre tive uma pessoa... Não, não foi parente, não. Foi porque a minha sogra morava em outra cidade, minha mãe já era de idade, então eu tinha sempre... Ou tinha uma creche, ou tinha uma babá, ou... Não tem como, né? Agora... Mesmo agora, o número de lugares em creche ainda é insuficiente para o número de crianças que a gente tem, né? Com certeza. Isso, de toda forma, limita a sua possibilidade de trabalhar... A creche é fundamental, né? É. É que as pessoas... Principalmente os homens não pensam nisso, mas a gente tem uma vida profissional e... É muito difícil. Tem que cuidar, né? Então, veja, é complicado porque você tem que prover a... Primeiro, educar seus filhos, que é importantíssimo. Claro, claro. Não tem que cuidar nenhuma. É a parte principal, mas também tem que dar comida, tem que ver se está vestido, se está bem de saúde, se tem que levar no médico se está vacinado, se está estudando, se fez a lição de casa, etc, etc. Então, você tem que chegar... É super mulher. Você está funcionando a contento, né? Aliás, eu vi uma matéria no Guardian sobre... Eu esqueci o nome dela, mas é uma física super importante, uma senhora de 75 anos que recebeu agora um reconhecimento. Ela abandonou a física por causa da família, mas ela foi super importante. Esqueci o nome dela. no Brasil? Hã? No Brasil mesmo? No Brasil? Não, lá na Inglaterra. Ah, não foi a Harriet Brooks? Não lembro. Harriet Brooks. Espera aí, deixa que eu escrevo no chat para você. Pode ter sido ela. Cadê o chat aqui? Deixa eu ver aqui, eu estou com... Vê se você chegou aí o Harriet Brooks. Harriet Brooks. Eu vou achar aqui em um minuto. Ela trabalhou com Rutherford. Ela foi muito importante, mas também abandonou tudo quando casou. Aqui, ó. Depois eles cortam, eu dito, mas eu vou achar aqui. 98 anos, físico, não é físico, Rosemary Fowler. Ela descobriu a partícula Kahn. Ah! Pesquisa de doutorado em 48, mas desistiu do doutorado para constituir família. Ela deve ser casada com o Peter Fowell. Como é que é o nome do marido dela? Ah, não sei. Não está dizendo aqui, não. Rosemary. Fowler. Deve ser Peter. Espera aí. Ela foi premiada com o título de doutor honorário em ciências pelo reitor da Universidade de Bristol. É. Bristol? Ah, então Estados Unidos, não é, não? Hã? É Inglaterra ou é Estados Unidos? Inglaterra. Saiu no Guardian. no Guardian de... 22 de julho agora, de 2024. Físico. Está errada a tradução aqui, não é? Física, 98 anos, homenageada... Mas foi feita com inteligência artificial. A inteligência artificial não sabe... É. Não sabe... É, é boinha. A inteligência artificial é boinha. mas, assim... Sei lá, devem ter vários exemplos assim como ela, né? Ela já tem 98. Então, na verdade, na época dela era mais difícil ainda, né? Mas ela recebeu a boa para ter conhecimento. Rosemary Fowler. É. Peter Fowler. Olha lá. Ela foi a mulher do Peter Fowler. É. Então... Ai, que legal. Quando aparece e a mulher fica por trás. A mulher faz e ele fica com a fama. Exato. Isso é da época que o Lat estava lá em Bristol. Ah, tá. E o Cal também é um meson. Ah, tá. Só que é mais pesado do que o Pion. Então... E aí entra nessa história. Aliás, o Ladife fez uma exposição que ficou seis meses na Casa da Ciência sobre as mulheres cientistas na história. E a maioria não foi reconhecida na época. Tem vários exemplos que é de chorar. Exatamente. É de chorar. Eu fiquei chocada. Exemplos assim que... Chocada. Enfim. Quantas obras não foram, né? Quantas outras deixaram de ser ou estavam atrás? Então... Não foram mencionadas, né? Porque não foram mencionadas. Exatamente. Mas eu acho que agora a tendência é... É, vai melhorar. Vai melhorar. Com certeza. Eu acho que a tendência aqui da diversidade vai melhorar bastante. Sim, sim. Mas então... a gente vai aparecer mais. Com certeza. Mas então, obrigada pela entrevista. Foi ótimo. E muito, muito informativa. Muito boa. Acho que os alunos, todo o público vai gostar. Tomara que sim. O objetivo é mostrar que vale a pena a gente querer estudar a natureza. É. É isso aí. Obrigada, então. Imagina.